Você é louco, Dupalis? Alegria não, pai, só entonação. Nossa, que câmera suja! Olha o drift do beijo. O que é que eu gosto? O que é que começa a caminhada aí? Demorou, dois reais pra cada. Dois reais pra cada, tio. Demorou? Se for diferente, eu falo pra vocês. Vamos lá. Vamos aqui, vamos. E aí, Rodolfo? Quem começa o Pirimbolado? Vai, pai, solta o beat aí, tio. Quem começa é meu parceiro, Dupalis. E aí, família, do baile na voz. Silêncio é um poeta. Vamos que vamos. Caralho, meu, pinte e cachorro. E aí, Bataia da North? Boa noite pra nós. Vamos jogar a mão pra cima. Canal aí, que sente, energia. Pela vida, deixa a mão. Yeah. O MC pra também naquele gol. Que ele foi, que ele foi, que ele foi. Que ele foi, que ele foi. Que isso é o MC pra fazer aquele gol. O... 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 Então já começa a rimar, vou trazendo meu verso, minha poesia Batalhar com MC, ele se chama sete, acho que eu ganhei na loteria É o bônus do dia, é o bônus da noite, tu acerto com a coach Corri igual Zenbolt, olha esse cara, ele é fraco no verso Ele é treco, tu sabe que é duzentos volt Sete, 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 tá ligado né meu mano? Adorei a sua métrica Olha só meu parça, foi aflita, cê ganhou da loteria Só que eu tô dono de todo, cê não ganhou da lotérica É assim que funciona o cheque especial Pra mano que não sabe pagar as contas, parcele dez vezes e pro banco começa a pagar um pau Começa a pagar um pau? Com certeza não, não vou pagar um pau pra esse bundão Com certeza mano que é lotérica, de onde eu venho os mano rouba lotérica, é de fudil na mão Vou colocar essa boca arrombada, porque tu não consegue mandar A tua poesia é com certeza de MC, tu é muito frustrado, mas tu é político, tu é muito bom de se bater Como um dia eu sou político, cê tá ligado né meu pai? Se eu faço esse freestyle que é na improvisação, seria político se eu fosse rimar nessa quebrada Ganhasse de ti, me lingerie a votação Ae, pega a visão seu vacilão, e você tá com o maior cara até do pato Donald O mano que foi lá roubou um banco, se fudeu e no final de tudo foi trampar até no Mc Donald Foi trampar no Mc Donald, é por isso que tu tá covardeando Com certeza que se foda, se o banco não deu certo, se um dia eu morri, sabe aqui eu morri trampando Eu vou fazendo hip hop em um momento, olha esse cara parece um Mickey na Dinelândia Como assim me ganhar na minha quebrada? Na verdade eu que te espanquei lá na Brasilândia Ae, sua rima foi pra cova Me espancou na Brasilândia? Nem seu irmão confirma isso, todo mundo tá de prova Tá ligado né meu parça, eu faço esse pincelho porque agora eu dou um show Ae, satisfação seu herói roubando banco, só que cê tem um herói que sempre roubou flow Ae, família faz muito barulho pra esse terceiro round Desculpa família, pera, tá vinando, tá vinando Barulho de quem começou pra quem terminou Barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas de Dubai Barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas de 7 7 1 a 0, mas nada está perdido O cachorro, quem terminou começa e tudo que vai Volta Quero ver voltar então, vamos que vamos Sol Vem, churrasco na laje, peitada sincronica, as fratas brilhando e no bolso marlote Bate-se caralho a nós 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 Bata ele caralho Você é nó de caralho Tentou assalta banco Morreu atirando Vou improvisando Com a minha mãe não quero morrer tentando Eu quero morrer cantando Pega a visão, cê tá ligado. Não é bosta que tira o peçal Olha meu mano, não atira o peçal Eu mato esse João de Barro É dois irmãos Objeção, vou ser tendo ação João de Barro Porque eu venho e te mostro o que é construção Olha esse MC, ele é fraco Tu sabe na rima, tu tá de deporte João de Barro, eu tô construindo Trazendo minha luta, me chama de bosta João de Barro na luz, não é bosta Que eu rimo com amor, eu quero sonhar E ser cantor, tô empilhando igual Bob Construtor, sabe né Jão Faço freestyle meu mano que é sem besteira Traz a nota que tá na prateleira Pode vir, o carro tá empilhadeira Pode deixar que a tua mente acerta Olha que eu não tô andando de rally Tu quer ser até bomba e construtor Eu tô cormendo tudo igual a Bob Marley Sempre trazendo meu verso agora Sabe na rima, cometa, homicídio Olha esse cara ali, é muito fraco Tu chega na frente e promete isso seguinte Bob Marley, this is love Tá ligado, eu tô na curva Mando rap de verdade Esse baile tá uma uva Cê tá ligado né, parceiro Que eu faço freestyle e já dou um cheat Lançou as francias, ficou legal A cópia do Ronaldinho lá do Fifa Street Ronaldinho do Fifa Street Que merdadinha decorada Vai tomar bem no meio do teu cu Tu acha que tua rima é até palhaçada Olha só, esse cara ele é engraçado Contigo eu brinco O foda é que eu vou aqui na batalha da morte Contra o Matoê da 25 Só que Matoê é um clichê foda Todo mundo já mandou Com certeza em qualquer roda Só que aí cê tá ligado Que eu faço freestyle e minha rima não tá em pranto Se der terceiro eu não foda Se eu vi o chute do Adriano Contra o especial baixo o santo Tu acha mesmo que isso é rima Tu acha que é compositor Tu tá falando que tem Adriano Eu tô te acertando Adriano Imperador Mano pode rir da minha cara Na função Que o Matoê é um vampiro Estranho doidão Se alimenta de sangue de menstruação Esse cara Que loucura Que loucura Que loucura essa foda Beijo de peco É, mano, não vale na voz Essa porra foi de maluco, mano Vamos que vamos E aí, família, dispensa não Deixa pra começar nem foi Solta o beat, DJ rodou Tu baile na voz DJ rodou, que foda, hein, cê DJ rodou Olha, levanta a mão pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Vai, pai Levanta, levanta Levanta, levanta Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai, vai, vai Agora já era E mais em três Dois Uno É Quando me chamou de Ronaldinho E acha isso fantástico Porque quando eu rimo contigo Tu é muito fraco Eu te dou até elástico Tu toma até uma canetinha Sabe bem que tu me desaponta Minha caneta, ela me eterniza Tua caneta é só pra fumar ponto É quatro versos, então sigo tranquilo Tu sabe que eu não sabia Mas mesmo assim no verso Agora eu desmerilho Olha esse cara, ele acha engraçado Sabe que nasce meu mano no jogo Então pode rir na cara do perigo Eu soco o coringa e faço um fico Pega fogo Coringa estranho do caramba Na moral, nunca vi com você Tá ligado, né, pai? Se acelera demais, vou no cu da CT Só que aí, não dá nada você, tá ligado? Que eu faço freestyle, meu mano E eu tô fico no jogo Eu não fumo ponta, sou ponta direita Rodrigo, mudo no final do jogo Tá ligado? Ei meu mano, não tô esporrel Eu gosto do Barcelona Até porque ele chegou lá Botou o Neymar lá em cima E não foi pra lona Só que você tá ligado Eu faço esse rap Com certeza, mano Que eu não vou contradizer Pode ir pro seu time Messi, Mbappé, qualquer um Você vai continuar no PSG Continuar no PSG? Parece que eu tô rimando com o Patolino Ele ainda fica rindo dos meus versos Olha esse cara, ele é muito cretino Tô fazendo meu verso Acho que te matando Tu sabe que é queima a letra Com certeza eu não sou o Neymar Mas na batalha, mano Eu te corto a direita E corta a direita Eu corto, faz esquerda igual o Robin Só que cê é trágico Tá ligado né meu mano Você é Ronaldinho, Patolino Eu sou o mágico Ei, sou contenta Tá ligado mano Que eu faço magia Só que com certeza Nesse rap mesmo magia Se eu quiser mandar peder a xia Tá queijando de novo E acha que é o indomável Calma mago Pelo visto é a panela da Brasilândia Esse cara não é implacável Você é Miguel Silva rimando Então cala tua boca mesquinho Tu tá perdendo Porque o teu verso não é fraco Eu te mato só no sapatinho Ei pai, só tá falando da Brasilândia Eu não falei nem lá do sul Na moral nem meme Porra, nós tá na Batalha da Norte Culpa não é minha Se você quer dormir no QG do KVN Demorou família Calma aí Puta que pariu Ai vou pegar mais de novo Já pulou Já pulou Vai dar mais uma Tá ligado parça na cidade Você tá vendo a diferença Não era você os mano Que chegava e apelava pra localidade Falava que nós que era daqui Que fazia isso Sem serviço Só que agora eu sei Que você mudou de emprego Bateu o cartão E assumiu o compromisso Assumiu o compromisso Com certeza agora tu teme Tu também bateu o cartão E assumiu o compromisso Que conhece o QG do KVN Sigo rimando Trazendo o meu verso Tu sabe que agora Eu não mando a Ceilândia Com certeza eu também se focado Quando cola lá na Batalha da Brasilândia Então cola lá Chega na plateia E fala aí Mó satisfação Aí vou puxar o grito Geral levanta a mão Tá ligado né meu parça Eu faço esse frissalho aqui É sua morte Não fica a pouco Será brasileira Essa Batalha da Norte Aí família Faz muito barulho Pra esse terceiro round Muito barulho De quem conversou Pra quem terminou Barulho mão pra cima Pra quem gostou Das imagens do baile Computado Barulho mão pra cima Pra quem gostou Das imagens sete Sétio traçando Para a próxima fase Faz barulho pro Dubai Lê